Com estilo e elegância, Jesus Luz surge todo de preto e beleza impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta! Sempre muito belo e elegante, o modelo DJ Jesus Luz voltou a causar na web com uma nova postagem em suas redes sociais. Com um look todo preto e usando um óculos estiloso, o gato impressionou com sua beleza e estilo e foi muito elogiado. Lindo demais, disse uma seguidora. Por que é tão lindo Jesus? Brincou outra fã. Que homem gato e gostoso se atreveu uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Jesus Luz e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau.